Para com essa choradeira Para Rapaz Para Você não mate? Você não mate? Não mate? Ó Vegas, vem aqui dar mais uma latida Para o povo ver que você late assim O que? Vegas Você late ou não late? Em Vegas Rapaz O que você tem aqui? A A Ai! Ai! Oh, shit! Você não late, Vegas. Como é essa história de você não latir? Hein? Hein? Hein, Vegas? Ei, Vegas. Vegas, o povo da internet fala que você não late. Conta pra eles que você late sim. Ué, você é cachorro? Cachorro late. Que babado que é esse de você não latir? Não é, Vegas? Fala pra eles que você late. Né, Vegas? Rapaz.